que não é que a pessoa mora aqui do outro lado do mundo há 10 anos que não vai errar tá chovendo assim torrencialmente, aí eu fui escrever lá no whatsapp, escrevi piove diroto, quero que eu ouvia, o que é que eu recebi do outro lado? risadas, o certo é então o certo é piove a diroto, que significa chove torrencialmente, chove excessivamente chove pra caramba, e se você for procurar no google diroto, você nem vai encontrar, ou então vai encontrar, quer dizer, no google você encontra chuva, no dicionário nem então vai fazendo uma pesquisinha mais aprofundada, esse diroto é excessivamente, mas é algo que cai excessivamente, e no italiano está ligado ou a choro ou a chuva, então assim, é correto excessivamente, mas é mais fiel torrencialmente, porque por se tratar de excessivamente, mas no sentido de cair, eu acho que já falei demais sobre isso, estou pensando seriamente em montar o quadro aprendendo italiano com os meus erros, beijo, tchau